Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo a gente baixou mais um joguinho aqui pra gente experimentar E ver como funciona, tá? Que se chama ZU, História Interativa Na verdade ele é escrito Z ou E, mas eu acho que se pronuncia ZU, não tenho certeza Caso alguém saiba me corrija aí Então aqui pelo jeito é alguma parte da historinha do jogo ZU Terra chamando ZU Desculpa, eu estava distraída Então, tudo pronto para o seu encontro? São coisas minhas, é apenas um amigo Opa, tô vendo que tem um amigo na história Vamos lá Ela ficou meio assustadinha aí com a pergunta, pelo jeito E agora, o que a gente responde aqui, pessoal? Deixa eu ver se tá gravando Ah tá É apenas um amigo ou são coisas minhas? Vamos colocar aqui, é apenas um amigo Só estou saindo com um amigo Com um olhar ali de E como são os encontros na terceira idade? ZU, saiba que pode contar comigo para falar sobre o que quiser Claro mãe Nossa, eu achei que as duas eram amigas Estão quase parecendo irmãs ZU Estou tentando falar com você Bateu Se machucou Também se machucou Mãe ZU ZU Não temos muito tempo E é isso? Cuide dele mais que de sua vida Mãe, o que você está dizendo? Você está me assustando ZU, você Morreu? Mãe Pelo jeito você foi, coitadinha Dois meses depois Tão jovem faleceu Bem-vindo, azul Fique à vontade Obrigada, tio Obrigada, Mar Precisa de algo? Uma passagem para casa Ou estou bem? Estou bem Sim, não se preocupem comigo Estou bem Você pode deixar suas coisas lá em cima Obrigado Olá, rapaz do céu O que eu vou fazer será, hein? Olá Você se desculpa por entrar Você diz olá Vai que rola alguma coisa interessante Hum, Matt Que grande surpresa O próprio ZU Então, devo chamá-lo de primo? Hum, não parece certo Significa que Seu tio Roger Não é meu pai Me chamo de colega de quarto Me chame de colega de quarto Que alívio Não se iluda Colega de quarto Não se iluda Não se iluda Colega de quarto Desculpe-me É ruim É ruim o suficiente Eu ainda estar falando com você Você não vai se vestir? Na verdade, sim Pensei em sair para tomar algo Você vem? Você vai tomar algo com o Matt? Não, obrigada Sim, parece bom Opa, sim Parece bom Eu ganho 20 Esmeraldas Ah não, rapaz Eu perco 20 Ah não Eu ganho Vamos, parece bom Agora tem que terminar o último ano Para voltar para casa Tenho certeza Que você vai achar Salomons Creek Charmosa Salomons Creek Deve ser cidade Sem dúvida Que é uma cidade única Falei E diga-me Como era sua vida social Em São Francisco? Como assim? Alguém interessante? Você está me perguntando Se eu tenho um namorado? Talvez É tarde, Matt Você tem aula amanhã Está bem, Zouco Aliás, eu não sei Se te falaram Onde você vai dormir Mas você pode ficar Com o meu quarto Até o seu estar pronto É uma armadilha? Eu durmo na sala Obrigada, Matt Vamos lá Olha que casa linda Ops Perdemos a conexão Com os nossos servidores Armadilha da internet Agora, hein Que coisa Vamos tentar recarregar Aqui para ver Pois bem, pessoal A conexão caiu Eu não consegui voltar E comecei de novo Não deu para terminar O diálogo Mas Deixa eu ver Se a gente consegue Retomar aqui Será que ela teve um sonho? Você está nervosa, Zouco? Então, pessoal Pelo que eu estou vendo Aqui no site Do desenvolvedor Ela descobre Que é uma bruxa Não é spoiler A medida que luta Com seus novos poderes Ela se apaixona Por um lobisomem Que deve ser Aquele carinha do quarto Ajuda a tomar a decisão certa Mudando a história Enquanto você joga Então, vamos lá Você está nervosa, Zouco? Eu não paro de pensar Que não será o mesmo Sem meus amigos Deixa eu ver se está gravando Não é fácil Mas eu sei Que sua mãe Ficaria orgulhosa De você Você acha? Obrigada, Roger Zou Só mais uma coisa Sou novo nisso Eu vou fazer O melhor que posso Mas vou colocar Uma regra Espero que esteja Em casa Antes da meia-noite Sem falta Certo? O que você disserte Tenha um bom dia Bom, aqui deve ser O colégio Aula 102 Aula 102 Acho que ela lembrou Do sonho dela Olhando para o cara Você foi gentil Com Roger e Mary Você e 75% Dos jogadores Escolheram isto Você cumprimentou Match Você e 40% Dos jogadores Escolheram isto Você tomou algo Com o match Você e 46% Dos jogadores Escolheram isto Então vamos lá Continuar Como você Avalia este episódio Ah, tá Legal, tá legal Isso foi ok Então continuaram Agora tem o episódio 2 Primeiro dia ideal Deixa eu ver se dá Para continuar Então vamos Tá Vamos cancelar Um pouquinho o vídeo Daí a gente faz Um outro vídeo Com o episódio 2 Tá Então vamos Ficando por aqui Daqui a pouco A gente volta Que já vamos Gravar o episódio 2 Tchau Tchau Tchau